E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a aula 19 do CRQ. E aí, deixei para vocês aquela listinha do Sem Erros. Era essa daqui. Quem não pegou, pegue aí para fazer. Faz antes de eu começar a corrigir. E aí, era para vocês marcarem a certa. Tem duas frases muito parecidas, uma com a outra. E a ideia era você marcar a correta e, de preferência, também justificar para você, ou deixar anotado do lado, a razão de por que é aquela, porque eu vou justamente explicar por que é uma e não a outra. Então, é interessante que vocês saibam também. É para isso que vocês estão fazendo isso. Não só para acertar, mas para saber por que está marcando aquela, por que você acha que aquela é a certa, né? E aí, conferir se a justificativa que você pensou bate com o que eu estou explicando também. Vamos lá, então. Dito isso, quem não fez, vai fazer. Quem fez, vamos começar. Vamos corrigir. A primeira, levantei-me com mau jeito no pescoço, com L ou com U? Qual que é? Qual que é a diferença? Deixa eu já a luz, porque eu vou escrever bastante hoje, né? Levantei-me com mau jeito, né? Com U, não com L. Ou seja, é a da fileira da direita, né? Por quê? Porque mau com U é adjetivo, não é? Eu levantei-me com um jeito bom ou, né? Com um jeito ruim, digamos assim. O que acompanha substantivo é adjetivo e não advérbio, né? Mal com L é advérbio. Então, se a frase fosse, levantei-me mal, aí seria mal com L, né? Porque levantei-me mal, aí é como eu me levantei. Lembrando que o advérbio modifica, então. Ou o verbo, né? Ou um adjetivo ou até um outro advérbio. Tá? Então, se fosse, levantei-me mal, tá modificando o verbo, aí sim, é um advérbio mal com L. Levantei-me mal. Mas eu levantei com mau jeito, esse mal tá qualificando o substantivo. O que acompanha nome é adjetivo. Então, levantei-me com mau jeito no pescoço, mal com U. A segunda, já vimos bastante, né? Faz 12 anos que não viaja ao exterior e aí, lembrando que o verbo fazer é um verbo impessoal. 12 anos não é o sujeito desse verbo, é o objeto direto, né? Então, não tem por que o verbo concordar com o objeto, o verbo concorda com o sujeito. Sujeito inexistente, o verbo fica no singular. Mesma regra a de baixo. Havia muitas pessoas na festa, né? Muitas pessoas não é sujeito e sim objeto direto desse verbo. Havia pessoas na festa, o verbo não vai concordar com o objeto. Diferente do verbo existir, que aí sim tem sujeito, que é a frase de baixo. Existem esperanças nos olhos das pessoas. Aí o que existe, né, de fato, é o sujeito. Aí o sujeito é existente, não inexistente, né? Eu falo, existem esperanças. Esse esperanças é o sujeito desse verbo. Se eu falo, havia esperanças. Esperanças não é o sujeito e sim objeto direto. Estão vendo a diferença? Por que que um em pessoal, né, fica no singular? Porque esperanças não é sujeito e sim objeto. Agora, se tem sujeito na oração, obrigatoriamente o verbo vai concordar com esse sujeito. Esperanças existem, né? Aqui no havia você tem um verbo, então, transitivo direto, né? E aí o seu objeto direto. O existir é um verbo intransitivo. Coloca na ordem direta, fica mais fácil para perceber, né? Esperanças existem. Este livro é para eu ler, para o pessoal do caso reto, que funciona como sujeito do verbo, né? Não é para mim ler. O mim funciona como complemento. Falo isso é para mim. Esse livro é para mim, né? E aí a frase acaba. Mas algo é para eu ler, né? O pronome reto que funciona como sujeito do verbo. Tudo acabou entre... O quê? Entre mim e você. Lembra que quando você tem o entre, né? Você nunca pode usar o eu ou tu, tá? Deixa eu pegar aqui. Você nunca pode usar eu ou tu como complemento, digamos assim, dessa preposição. Como aquilo que está acompanhando, né? Aqui. Essa preposição. É tudo acabou entre mim e você. Ou entre mim e ti, né? Pode usar o ti. Mas não pode usar o eu e o tu. Os pronomes retos, eles nunca vão vir preposicionados e não vão vir. Portanto, então, com o entre, com a preposição entre antes deles. Sempre vai ser... Existe alguma coisa entre mim e você. Entre mim e ti. Nós vimos já, né? O TPS de 2004. E nele tem uma questão que é justamente a respeito disso, né? Se eu não me engano, nós já fizemos. Depois, a viúva só pode ser, né? Se é viúva, é a viúva do falecido. Então, isso seria uma redundância, né? A ideia de viúva já comporta isso. Então, a viúva passeava pelo cemitério. Andar à direita, né? Assim como tudo acabou entre mim e você. O garçom serviu o frango a passarinho com o sem crase. O pessoal confunde bastante isso. Tudo bem que não precisa escrever na redação, né? Mas pode cair no TPS. O garçom serviu o frango a passarinho sem crase. É só a preposição, tá? Não é a moda de. Porque não é a moda do passarinho. A moda de é a moda seguindo uma tradição de alguém ou de algum lugar. Então, eu falo, né? Um bife, sei lá, macarrão, a bolognesa, de bolonha. Né? Parmegiana, de parma. Ou, sei lá, né? Ah, e aí o nome de um chefe. X. Mas passarinho, né? Não é exatamente o nome de quem fez o frango, né? Mas sim o corte do frango, que é o frango a passarinho, né? Então, não tem crase. Da mesma forma que também não vai ter bife a cavalo, pelo mesmo motivo. Não é a moda do cavalo. Né? Bife a cavalo é só a preposição, mas ali o substantivo. E não é a moda de. Depois, por que você não foi à escola? Por que separado? Também já vimos bastante, né? Por que que é o quê mesmo? Qual que é a função dele? Morfológica? Pronome? É o quê? Adverbo interrogativo, lembram? Né? O por que separado? Por que você não foi à escola? Né? É o porquê de pergunta, de adverbo interrogativo. Os brasileiros assistem às novelas craseado, né? Lembrando que a regência do assistir é VTI. Então, os brasileiros assistem às novelas, vai o substantivo indireto. Assistir no sentido de ajudar pode ser VTD, pode ser VTI também. Mas eu falo, o médico assistiu ao doente ou ao doente. Podem as duas possibilidades. Né? As duas são possíveis. Mas, né, assim, tanto faz. Agora, os brasileiros assistem às novelas no sentido de ver, presenciar, obrigatoriamente, é verbo transitivo indireto, sempre preposicionado. Prefiro leite a café ou prefiro mais café do que leite? Se você prefere, você sempre prefere uma coisa à outra. Regência também, tá? Você não prefere mais uma coisa do que outra. Você prefere uma coisa à outra. Então, prefiro leite a café. Tá? Prefiro português à física. Tá? Mas não prefiro mais isso do que aquilo. Essa construção preferir mais é tida como mau estilo. Tá? O prefeito prometeu novas denúncias sem vírgula, né? Apesar de muita gente sempre querer pôr vírgula entre sujeito e verbo, entre verbo e objeto, não tem vírgula separando nenhum dos dois, sempre direto. O prefeito prometeu novas denúncias sem vírgula entre o verbo e seu objeto. Bem-vindo tem hífen, continua tendo, isso não mudou. A professora esqueceu os óculos na sala, tá? É sempre no plural. Um óculo só seria um monóculo, né? Um óculo e os óculos são dois óculos, tem dois vidros ali. E aí é sempre no plural. O objeto é dito no plural, tá? Que nem as costas, os óculos. É sempre o artigo no plural que acompanha o substantivo. Comprei-o pra você, né? O que funciona como o complemento do verbo é o pronome oblíquo, não o pronome reto, né? Então, comprei-o para você na norma culta. A gente diz no dia a dia, né? O objeto sendo usado como um pronome reto direto, né? Ah, vi ele, comprei ele, né? Assim, a gente usa muito esse pronome reto, mas tem que tomar cuidado, porque na hora que vai fazer a redação, de fato, tem que usar o pronome oblíquo, né? E não o pronome reto. Pode usar preposicionado o pronome reto como complemento, né? Pedir atenção ou pedir a ele atenção. Aí tudo bem. Mas... Mas sem ser preposicionado não tem como. Amo-a muito, verbo amar é VTD, não VTI. Quem ama, ama alguém. Essa daqui vocês também já estão craques, função do C, né? Vendem-se tijolos ou vendem-se tijolos? Passiva, né? Tijolos são vendidos e aí justamente nesse caso, tijolos funciona como sujeito desse verbo, por isso que o verbo também concorda com o sujeito. Então, vendem-se tijolos, né? E não vendem-se tijolos. Não adianta querer construir, né? Porque quer, porque acha que é possível um sujeito indeterminado se você tem uma construção que justamente possibilita o sujeito determinado na oração, né? O problema é aquilo que a gente... A ideia que a gente tem é sempre confundir o sujeito com aquele que faz a ação, né? A gente não pensa no sujeito paciente. Então, como não são os tijolos que se vendem, a gente tende a querer jogar para o singular, vende-se tijolos porque não são os tijolos que se vendem. Mas tem que lembrar do sujeito paciente, que é justamente o caso aqui, e fazer a concordância com ele. Os tijolos são vendidos, né? Aquele a respeito do qual eu estou dando a informação, né? Essa informação, lembra, conhecida como meu predicado, é justamente o sujeito. Então, vendem-se tijolos. E por sua vez, precisa-se de empregadas domésticas no singular, né? E não precisam-se. Precisa-se de empregadas domésticas porque o sujeito nunca vem preposicionado. Então, não tem como esse de empregadas domésticas precisa-se o sujeito você fazer, entre mim e você aqui, peraí, e você fazer, né? Essa construção no plural. Precisa-se de, sei lá, né? Universidades. Precisa-se disso. Esse disso nunca vai ser o sujeito. Se tem a preposição, já é um complemento ou qualquer termo que possa vir preposicionado, mas aqui no caso é justamente um objeto indireto. Então, não tem como o verbo fazer a concordância com o objeto indireto, né? Alguém precisa, eu não sei quem é, e aí por conta disso, esse verbo transitivo indireto fica no singular. Alguém precisa disso e eu não sei quem é. Então, precisa-se de empregadas domésticas enquanto no vendem-se tijolos, justamente, você tem o sujeito posto claramente aqui na oração, né? E aí o verbo, então, vai concordar com esse sujeito. Tijolos são vendidos. Aqui o C, né? É uma partícula passivadora e o verbo transitivo direto, né? Mais a partícula passivadora. Aqui esse C, um índice de indeterminação do sujeito. Justamente para indicar que o sujeito é indeterminado. Depois, as crianças foram ao cinema, quem vai, vai a algum lugar, né? Não vai no cinema, tem que tomar cuidado, porque é outro que no dia a dia a gente usa muito, né? A preposição em, com o verbo ir, mas a norma culta tem que usar o a, e não o em. Então, eu fui à festa com o Crase, fui ao clube, fui ao cinema, fui à biblioteca estudar, e por aí vai. Implicar, cuidado com a regência desse verbo, hein? É outra das campeãs de erro aí nas redações. Implicar, lembra? Como que é a regência dele mesmo? Implicar é VTD, tá? Então, não é implicarem, não é tudo em nada, é implicar algo. Seu atraso implica punição, uma coisa implica outra, mas não implica em outra, tá? Tem que tomar cuidado, é implicar algo, acarretar algo também, também VTD, mais resultar, que é resultarem, né? E como eles têm um sentido parecido, às vezes acaba trocando, né? Um com o outro. Então, acarretar algo, implicar algo, ambos VTD, mais resultarem. Uma coisa resulta em outra. Então, o seu atraso implicará punição, não em punição. Os vestibulandos vivem, aqui tem as duas possibilidades, tanto a custa do pai, quanto as custas do pai, tinha até comentado já disso com vocês na prova que a gente acabou de ver, que tinha uma questão com isso, né? Lembra? Pode tanto ser a custa de ou as custas de, não é uma forma cristalizada como ele perguntava na prova. Você tem justamente essa variação, tá? Duas custas de ou a custa de. Lembra que normalmente o a custa de da ideia de esforço, né? E o as custas já dá esse sentido mais financeiro, de custos. Aqui acaba cabendo os dois. Espécie, por sua vez, em via de extinção. Com a locução prepositiva você não pode jogar essa locução para o plural, tem que ficar no singular. Então, espécie em via de extinção, não em vias de. Sessão da Câmara Municipal terminou tarde, que sessão que é? Não é a sessão de repartição, né? É a sessão de tempo de duração, então é com S2S. A sessão da Câmara Municipal com S2S, terminou tarde. A sessão com C cedilha, lembra? A sessão de, a sessão de eletrodomésticos fica, sei lá, né? Logo à frente. Aí é essa sessão de repartição, de divisão. O alface ou a alface? É feminino, né? É a alface, é a leguminosa. Então, a alface estava gostosa. Pensar, né? Sei lá, a salada. Tem gente que pensa, não é o pé de alface, sei lá, bota no masculino, mas é alface, né? A partir de, sempre separado, lembrando, né? Que a partir de, a gente só usa no sentido temporal também na redação. Você marca o início, né? Pode ser o início de algo, até cabe nesse sentido, a partir de tanto, daqui para frente, mas, né? Na redação, vocês não vão colocar tanto essa noção de preço, a gente usa mais com sentido temporal. Mas não usa com sentido de com base em, né? Tem gente que às vezes escreve, a partir de dados, historiadores fazem tal coisa. Né? E você usa com base em, não a partir de dados, tá? As aulas iniciam ou iniciam-se amanhã? Qual que é a diferença? O curso se inicia amanhã, tá? É pronominal, porque senão você fala, vai iniciar alguma coisa. Esse verbo, ele não é intransitivo, né? Eles iniciam, iniciam o quê? Quem inicia, inicia algo. Então, as aulas se iniciam amanhã, tá? Elas principiam amanhã, né? Elas se iniciam amanhã. Então, tem que ser sempre pronominal aqui. As aulas se iniciam amanhã, o verbo é iniciar-se, nesse sentido. Ou eu posso iniciar alguma coisa, eu iniciei um curso, eu iniciei alguma coisa, e tudo bem. Essa daqui também é uma dúvida comum, né? Em português. O técnico não viu qualquer risco no jogo ou não viu nenhum risco no jogo? Tem uma questão, né? Que às vezes o pessoal se vale da matemática para fazer isso, mas a gente não serve aqui. Porque menos com menos não dá mais em português. Lógico que até pode dar, mas nessa construção na língua, não adianta você achar que não, mas não vai ser um sim. se ele não viu, ele não viu nada, né? Se o técnico não viu, ele não viu nenhum risco. Não é ele não viu algum, é não com nenhum mesmo que se usa, não é errado. Não é para isso até assim, sei lá, se alguém te perguntar, você viu alguma coisa? Você responde, né? Não, eu não vi nada. Você não fala, eu não vi algo. Né? Ah, não vi algo. Não vai fazer nenhum sentido, né? Você fala, não, não vi nada. Né? Você usa justamente o pronome indefinido para dar esse sentido negativo. Então, aqui, o técnico não viu nenhum risco no jogo. Né? E também não seria o técnico viu nenhum risco. Né? Ou ele viu algum risco, né? Viu algo, aí tem algo a ser visto, ou ele não viu nada, não viu nenhum risco no jogo. Pode confiar no senso comum. Soube que os homens, e aí? O que que justifica aqui? Soube que os homens se feriram no trabalho, porque você tem uma conjunção integrante aí, lembrem-se de que, nas orações subordinadas, você tem o fator sempre de atração de próclise como regra, tá? Porque você tem uma conjunção integrante. Se tiver uma conjunção integrante, pronome relativo, qualquer subordinada, né, ou conjunção subordinativa, no caso dos adverbiais, vai ser sempre próclise. Então, e, ah, mas não, né, tem gente que fala, mas não tá longe, não tem seus homens aí no meio do caminho? O critério do longe não serve, né, suficientemente para você estipular isso como, como regra, porque, na verdade, se você não tem nenhuma pausa, lembra, entre a palavra atrativa e o pronome, ou a conjunção que tá puxando, ela continua atraindo. E, entenda essa pausa como uma vírgula. Nós vimos já a colocação pronominal, né? Então, soube que os homens se feriram no trabalho, tá, esse que não tem nenhuma pausa, não tem nenhuma vírgula entre ele e o verbo ali, então ele continua puxando esse pronome, soube que os homens se feriram no trabalho. Ah, não dá para fazer a ênquise não é opcional? Não. Se não tivesse o que, se fosse só o sujeito expresso, até poderia, lembra? Posso falar, a menina se cortou ou a menina cortou-se, mas se tem uma atrativa, é obrigatório que essa atrativa exerça a atração e você obedeça a isso. Então, soube que os homens se feriram no trabalho. A menina engasgou com espinho ou com espinha de peixe? Então, engasgou com a coluna do peixe, né? Então, engasgou com a espinha, com a espinha de peixe, a não ser que fosse, sei lá, um peixe espinho e aí engasgou com espinho, um porco espinho. Engasgou com o espinho do bicho, mas não é o caso, né? Engasgou com a espinha, com a coluna do peixe, com uma vértebra, sei lá. O diretor da escola, olha os tempos verbais, terminamos a última aula vendo isso, não chegamos a ver os verbos irregulares, mas vamos já aproveitar. O diretor da escola, interveio na discussão, porque o verbo é intervir, né? Ele segue a conjugação. Vou aproveitar a mesma voz aqui, o mesmo isoete. Ele segue a conjugação do vir, o verbo é intervir, então ele interveio, ele veio aqui ontem, ele interveio. Depois, a professora era meio louca, mentira, completamente, mas o meio, tem que ser meio louca, porque é o advérbio, lembrando que o advérbio, acabamos de ver, modifica ou o verbo, ou o adjetivo, ou outro advérbio, que você tem um adjetivo, o professor era louca, verbo de ligação, mas um predicativo do sujeito, que funciona morfologicamente como um adjetivo, e aí o que modifica o adjetivo é um advérbio. E o advérbio não varia, então ela era meio louca, não meia louca. O meia, você usa como numeral, como metade, você pode falar, por exemplo, ela correu meia maratona, acompanhando o substantivo, correu metade da maratona, ou eu quero meia garrafa de vinho, aí sim, agora são meio dia e meia, de meia hora, metade da hora, mas se é como um advérbio um pouco, aí a janela estava meio aberta, estava um pouco aberta, a taça estava meio vazia, e por aí vai. Eu estou meio chateada, não meia chateada. Então depende se é advérbio ou se é um numeral, ou adjetivo. O advérbio, né, sempre invariável, não vai variar. Próximo imperativo, como é que faz o imperativo mesmo? Cheguei a falar dele, né, no final da última aula ou não? Cheguei, deu tempo de entrar no imperativo? Né? Eu fico, lembra o verbo? Conjugação? Eu fico, tu ficas. Tiro o S, né, eu faço justamente o tu. Fica tu e a outra pessoa viria do subjuntivo. Viria não, vem do subjuntivo. Fique você. Então, fica você comigo não, fica tu comigo e fique você comigo. Né? Subjuntivo que eu fique, que tu fique, que ele fique. Opa. Então, o você, a terceira pessoa, a primeira pessoa não tem no imperativo, né? A terceira pessoa vem do subjuntivo, né, vem daqui e copia exatamente como tá, não precisa mudar nada. Fique você. A segunda pessoa vem do indicativo, só que você corta o S. Eu fico, tu ficas, fica tu. Fique você. Lembra da propaganda? Quem aí, né? For da idade, né? Do... Vem pra caixa você também? Fazer um merchan aqui. Tava certo ou errado? Eu venho, tu vens. Tem a música também, né? Tu vens. Também ajuda a conjugar. Já escuto os seus sinais. Eu venho, tu vens. Corta o S. Vem tu, vem a você. Não teria que ter feito venha pra caixa você também. Só que aí o problema é que ia perder a rima, né? Do venco também. Então, é melhor fazer o trocado e vender. E fazer o povo ganhar o cliente do que fazer a concordância certa, né? Mas, tava errado. Na época também, né, do 21, lembra? Essas propagandas faz um 21? Também o faz, eu faço, tu fazes. Corta o S. Nesse caso, pode cortar o ES. também. Ficava, faz tu, faça você. Também estavam usando o tu, né? Que é mais regional. Mas também, acho que soava melhor do que o faça você, né? Faça um 21. Faz um 21. Depois, o assunto não tem nada a ver com você, preposição mais o verbo, claro, né? O sentido do verbo haver é outro. O livro custou 10 reais, isso aqui nem precisam se preocupar, né? 10 real, mais o dinheiro do busão. Ou, vou emprestar o livro dele, era livro ali, ou vou pegar o livro emprestado dele. Problema, claro, nas duas ideias são possíveis, mas, eu vou pegar o livro emprestado. O problema é que tem gente que usa o vou emprestar como se fosse pegar emprestado. Mas, em português, a gente tem que usar a locução para falar de pegar emprestado, né? Tem que usar aí o verbo auxiliar mais o participio. Não tem como usar só um verbo para economizar, vou emprestar o livro dele. Não dá o sentido de, né, de pegar emprestado. Outras línguas, né, muitas vezes tem um verbo para cada ação, para cada ideia, né, de emprestar ou pegar emprestado. inglês mesmo. Agora, né, no português, a gente usa a locução verbal, vou pegar emprestado. Em inglês é borrow, né, borrow, gente, que a gente usa. O garoto foi taxado de ladrão, taxado de chamado, então, com CH. Associa o chamar com CH, que fica mais fácil até para lembrar, né? O garoto foi taxado, foi chamado de ladrão. Dizem que vem do francês, essa construção do taxado até, né, de taxê, que é de manchar mesmo, de uma má reputação. Ele foi taxado de tal coisa, de man... Né, teve uma reputação manchada também, dá para associar com manchar, com CH. Fica mais fácil para não confundir mais. Taxa com X é taxa de imposto, né? Então, ele foi taxado, né, com CH. Chamado assim. Concordância aqui, ele foi um dos que chegou ou foi um dos que chegaram? Ah, voltou aqui. Os dois são possíveis, tá? Ele foi um dos que chegou, um dos que aceita as duas concordâncias. Um dos que chegou, você pode concordar justamente com esse um, ou um dos que chegaram. normalmente a concordância até é essa daqui no plural. Daqueles que chegaram, ele foi um. Daqueles que vieram, ele foi um. Mas também é possível fazer a concordância, ainda que tida como um pouco menos formal, formal, com um, com um núcleo. Então, as duas são possíveis. Se ele quiser trocar na prova uma pela outra, pode trocar tranquilamente, não tem nenhum problema. Vocês precisam saber justamente também os casos, né, de variação, porque muitas vezes a prova justamente pede isso, né? Posso substituir um pelo outro, posso fazer a troca de um pelo outro, e aí às vezes você acha que só pode uma, né? Não, vai ser sempre, sei lá, um dos que chegaram, ou vai ser sempre um dos que chegou. Então, vocês têm que justamente, quando vocês estiverem estudando concordância verbal, ficar bem atentos a esses casos em que mais de uma possibilidade se dá, porque eles cobram muito na prova esses casos de dupla concordância, ou de mais de uma possibilidade. Então, cuidado para não ficarem muito radicais quando estiverem estudando, achando que só tem um jeito de fazer, porque muitas vezes você tem que justamente saber, né? Que existem variações possíveis na língua. Cerca de, e aí? Qual que é a diferença? Sempre que você usar o cerca de, você usa com a ideia de aproximadamente, não é? Se você usa com a ideia de aproximadamente, você usa com um número redondo, não com um número quebrado ou quase exato, né? Então, eu falo, cerca de 200 pessoas compareceram show, né? Eu não falo, cerca de 8 alunos vieram, 7,5. Cerca de 10 alunos vieram, cerca de 20, cerca de 30, 40, 50, e por aí vai, conto por cima. Essa é a ideia do cerca de, eu contei aproximadamente, mas não cerca de 175 pessoas, né? Não, você já tem um número preciso, você já tem um número exato aí. Olha aí o subjuntivo, né? Ministro nega, nega no indicativo, mas ele nega o quê? Que seja negligente, né? Subjuntivo. Se ele nega, se ele está negando, ele está negando uma hipótese sobre ele, ele não vai negar que ele é, né? Então, ele nega que alguma coisa seja verdade. Eu não vou negar que é verdade. Só na música do Zezé de Camargo e Luciano, né? Eu não vou negar que sou, né? Mas ele está falando, eu não vou negar, é outra coisa, né? Ele falou, eu não vou negar que sou louco por você, né? Eu não vou negar isso, então é verdade. Desculpa, Zezé, tá certo. Fui rápida no pensamento e falei besteira. Mas ele está falando a verdade, né? Justamente essa ideia, eu não vou negar que sou louco por você, que estou maluco para te ver. Mas aqui, ele está negando. É outra coisa. Então, o ministro nega que seja verdade. Então, ele nega uma hipótese sobre ele. Se é uma hipótese, a gente manda esse verbo para o subjuntivo, né? Eu nego uma hipótese, eu não nego um fato. Se não, você já perde o poder de convencimento aí, né? Se eu estiver negando o que foi, já falando o que de fato foi, você já tem um problema. Quando vocês forem negar alguma coisa, vocês usem o subjuntivo para serem mais convincentes. Vamos ver que vocês estão mentindo mal. o ministro nega que seja negligente. Isso é falso. Ele não nega que ele é. Só para concluir, porque ele está negando uma suposição sobre ele. Essa é a ideia do subjuntivo. Eu nego uma suposição. Eu não confirmo que aquilo seja verdade, né? Não é um fato. Não se deu. Eu nego a hipótese. para justamente validar o afirmado só enquanto hipótese ou suposição. Tinha chegado atrasado. Não tinha chego atrasado. Como é que é a regra do participio? Aqui é marca e justifique, né? Que nem na prova. Na prova para mim, né? Como é que é a regra? Com ter e haver a gente usa o participio regular. Tá? Então, eu tinha falado a verdade. Né? Eu tinha pagado a conta. comprado, gastado e por aí vai. Ser e estar é o que se usa com o participio irregular. e regular. Então, eu falo eu tinha pagado a conta, mas a conta foi paga. Não foi pagada. Tá? A conta foi e está paga, né? Ah, isso já foi gasto. Né? Conta está paga. Isso foi paga. A conta foi paga. Algo foi gasto e por aí vai. Você usa o particípio irregular. Cunha coloca, no entanto, justamente nessa parte de verbos que a gente vai estudando já dá uma olhada, ele coloca que essas formas do participio irregular nesses verbos aqui, pagar e gastar, que essa forma já está substituindo a forma regular, inclusive na construção com ter e haver. Então, ele diz que é legítimo usar também tinha pago, tinha gasto. Tá? Só no caso desses verbos. Ele fala do pagar, do gastar, tinha mais um, é pagar, gastar e ganhar. Tá? Ele fala que nesses casos, deixa aqui, ganho, tá? A partida, deixa aqui embaixo, a partida está ganha. Tá? Ele fala que nesses verbos, pagar, gastar e ganhar, a forma irregular já praticamente substituiu a regular mesmo com teria a ver. Mas, nos demais casos, decorem que a regra é essa, tá? A regra é clara, teria a ver o participio regular, ser e estar, participio irregular. Lembro de uma aluna uma vez, numa sala de aula que ela falou assim, nossa, mas é sempre assim, né? É sempre o ter estar com o ter estar não, o ter e a ver com o participio regular e o ser estar com o participio irregular. Eu falei, é, a norma culta é, né? Aí ela falou assim, ah, então eu tinha errado tudo. Mas agora está acertando já, né? Mas foi bom, todo mundo decorou também, né? Do tinha errado, foi bom, ter, né? Ter e a ver o participio regular, terminado em A do I, do I, do I, eu tinha errado tudo. Essas bobagens, né? O pessoal brinca, mas são ótimas. No, do mim e ti também, eu lembro de uma aluna que ela ficou indignada, ela falou, mentira, que é mim e ti. Aí eu falei, não, é sempre mim e ti, ela falou, entre mim e ti, ela falou, ah, ela falou, tem algo entre mim e ti, não é entre eu e tu, eu falei, ah, algo entre mim e ti. E ela ficou com isso, ela brincou, depois, ela falou, nossa, mas parece mentira, avô, menti, avô, parece que eu estou mentindo, avô, entre mim e ti, então, mas decora que é assim que é mais fácil, eu vou ebrar também, entre mim e ti. Não é uma culta que a gente pode fazer, a gente só aceita, a gente não discute. Depois, cadê? Quero calças, calças, ah, não, peraí, eu pulei, não, não pulei, tinha chegado, atrasado, né, tem que ser o chegado, quero calças, o que que justifica aqui, cinzas ou cinza? Plural de cor, quando você tiver um adjetivo composto, né, formado com uma cor mais um substantivo, esse substantivo não varia. Então, por exemplo, se eu digo cor de laranja ou cor de rosa, né, vestidos cor de rosa, vamos supor, mesmo que eu não use o cor de, o laranja, o rosa, que são os substantivos, né, a laranja, a rosa, vem daí, eles ficam ainda assim no singular, tá? Então, eu falo, por exemplo, falo não, né, mas eu escrevo, por exemplo, então, vestidos rosa, tá? Porque a ideia é de cor de rosa subentendida. Vestidos cor da rosa, vestidos cor de rosa, vestidos rosa, vestidos laranja, mas, se não vem do substantivo, aí varia normalmente, né, falo vestidos, por sua vez, né, azuis, azul é só um adjetivo, verdes, vermelhos, e por aí vai. E aí, então, no caso de cinza, vai ser exatamente a mesma coisa, tá? Quando eu digo, né, calças, eu vou ter que usar calças cinza, tá? Porque também é cor de cinza, tá? Na verdade, acho que até, né, faria sentido pensar cinzas, porque a gente pensava também em cor de cinzas, né, das cinzas ali, cinzas, de cinzas, né, do cigarro, cinzas, mas, de algo que queimou, mas, né, a primeira forma é realmente cor de cinza, usado no singular, e aí se usa também calças, então, cinza, tá? E esse é o problema dessas cores. Tem que lembrar, tá? Por isso que é também, às vezes o pessoal se confunde nisso, mas eu falo raios, então, ultravioleta, no singular, porque é cor de violeta, é cor de substantivo também, mais infravermelhos, porque vermelho não é substantivo, é só um adjetivo, varia normalmente, tá? Tem que sempre observar, então, se é um substantivo ou se é um adjetivo. Tudo bem? Depois, vamos mais duas aqui, pelo menos, para acabar. Os trabalhadores receberam vale-refeição com hífen, para acabar não aqui, a gente vai ter que continuar essa lista, mas, no nosso tempo aqui que está acabando. Os trabalhadores receberam vale-refeição com hífen, todos queriam namorar a Marisa, tá? Quem namora, namora alguém, não namora com alguém. A gente acaba usando muito a concordância com, porque pensa na ideia justamente de companhia, né? E também por aproximação contra as regências, eu falo casar com, sair com, né? Namorar com. mas, pela norma culta, ainda é namorar alguém. Pensa da mesma forma, sei lá, como você usa a regência em relação ao objeto. Por exemplo, ah, eu estava namorando aquela caixa de som, né? X, estava namorando aquilo, né? Estava namorando um relógio. Então, a gente usa, né, como se fosse VTD nesses casos. Pensa que ainda é para continuar usando assim também para a pessoa. vai pedir a alguém namoro, não vai falar quer namorar comigo, então, se você estiver estudando para o concurso. Você vai falar quer me namorar. Se é que alguém ainda pede, alguém namora, né? Já é de modê, mas, né, normalmente, a pergunta tradicional que a gente pensa, né, que vem à cabeça é essa, né? Namorar com. E, vamos lá, mais uma, pelo menos. O jogador foi contratado junto ao Guarani ou do Guarani. O junto a, ele significa adido a ou pertencente a, tá? Ele dá essa ideia de pertencente a alguma coisa. Então, se eu digo, por exemplo, ele tem que se explicar, ele tem que se explicar ao banco. Ele não tem que se explicar junto ao banco, né? Não é ideia de estar pertencendo aquilo, né? Você tem que se explicar ao banco. Muitas vezes, o pessoal coloca esse junto a, né, só mais por uma ênfase, mas não faz muito sentido separar para pensar na maioria das construções, né? Então, aqui, o jogador foi contratado do Guarani, não junto ao Guarani, né, não é pertencente ao Guarani, mas foi contratado pelo Guarani. Então, o jogador foi contratado, esse do, ele funciona como pelo também, tá? São equivalentes, pode usar também. Na passiva, algumas vezes, o do. é menos comum, Prefiro pelo mesmo, né? Foi contratado pelo Guarani, isso foi feito por alguém, mas também existe essa variação, se vocês encontrarem, é possível, ele foi contratado do Guarani, ou pelo Guarani, tá? Eu digo junto a, por exemplo, sei lá, ele é um representante, é nosso representante junto a FIFA, aí sim, né, é desse grupo, mas não, né, tem que se explicar para alguém, alguém, não junto a alguém. vamos ficar por aqui, e aí a gente continua, então, das pessoas para frente, e terminamos essa folha, essas duas folhas que ainda faltam na próxima aula, tá? Qualquer dúvida, me escrevam, e até lá. Lavender lain Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto